Para se aprender matemática, não precisa de muita tecnologia. Vamos aprender do jeitinho que é na prova? Vamos aprender com matemática no papel. Olá, pessoal! Hoje nossa videoaula é sobre diagonal de um quadrado. No final dessa aula, eu vou sugerir uma aula sobre exercícios envolvendo isso aqui. É muito importante ir lá e clicar e assistir, certo, pessoal? Vamos fazer aqui uma demonstração de como se chega na fórmula diagonal de um quadrado. Isso cai em muitas provas e em muitos exercícios que os professores passam. Eu tenho aqui um quadrado e quero saber qual é a fórmula para achar a diagonal de um quadrado. Muito simples. Um quadrado tem todos os lados iguais, então aqui vale L, L, L e L. Então, vou olhar primeiro para este triângulo roxo. Se eu olhar para o triângulo roxo, eu posso perceber que ele é um triângulo retângulo. Se ele é um triângulo retângulo, que tem um ângulo de 90 graus, eu posso simplesmente fazer aqui um pitágoras. Pitágoras é o quê? Hipotenusa ao quadrado. A hipotenusa é a diagonal. A diagonal é desse vértice até esse vértice. Então, vou botar aqui. Diagonal de, diagonal ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a este lado, mas este lado ao quadrado. A hipotenusa é igual à soma dos catetos ao quadrado. Os catetos aqui são L e L. Então, D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Então, d² é igual a L mais L é 2L². L² mais L², 2L². Agora, eu vou passar esse 2 para o outro lado como raiz quadrada. Então, d é igual a raiz quadrada de 2L². Como esse L está ao quadrado, a gente pode cortar aqui esse quadrado e ele sai da raiz. Então, d sai da raiz multiplicando. d é igual a L. E esse 2? Esse 2 não tem como sair da raiz quadrada, então ele fica aqui dentro. Então, o que a gente deduziu aqui? Que a diagonal é igual ao lado do quadrado vezes raiz de 2. Qualquer quadrado que você tiver e quiser achar a diagonal do quadrado, é só pegar o lado do quadrado, o valor do lado do quadrado e multiplicar por raiz de 2. Então, vou circular aqui de vermelho essa fórmula da diagonal do quadrado. Ok, pessoal? Até uma próxima videoaula. Obrigado. Se gostou, dá um like, se inscreve e ajude o canal a crescer. Obrigado.